Tcharam! Oh, e aí? Tudo bem com vocês? Oh, então eu sou o Jeiso Não, e aí, beleza? Eu sou o Ezequiel Eu sou o melhor... Eu sou o melhor amigo do Jeiso E eu tô chegando aqui agora Pra falar pra vocês que o Jeiso vai Vai começar as grazas Vai começar a gravar os vídeos dele Pra colocar no Youtube Então, você se prepara pra poder Assistir os novos vídeos do Jeiso O Jeiso vai chegar O Jeiso vai chegar O Jeiso vai chegar O Jeiso vai chegar O Jeiso vai O Jeiso vai O Jeiso vai chegar Chegar, chegar, chegar Tá bom? E vai ter o Ezequiel O Ezequiel O Ezequiel, que sou eu Sou eu o Ezequiel Sou eu... Oh! Ezequiel! Ezequiel! Oh! Fala aí! Oh! Ezequiel, você viu meu colarzinho com jeans? Eu não tô com seu colarzinho não, Jeiço! Tô achando! Tá bom! Procura aí! Procura aí! Deve tá no chão! Deve tá no chão! Deve tá no chão! Fica ligado! Que logo logo vai lançar o canal do Jeiço! Ah! So good, Sammo!